Subiu para 62 o número de mortos na briga de facções no Pará. Quatro presos foram mortos ontem durante a transferência dos envolvidos no massacre no presídio de Altamira. Quatro presos que participaram da briga entre facções no presídio em Altamira foram mortos durante a transferência entre as cidades de Novo Repartimento e Marabá. Ao chegarem ao destino, os agentes encontraram os detentos mortos por sufocamento em duas celas dos caminhões que faziam o transporte. Os detentos eram da mesma facção, viviam juntos nas mesmas celas e foram comparsas no confronto entre as facções no presídio de Altamira. Criada uma força-tarefa para investigar as circunstâncias das mortes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o isolamento de presos e o treinamento de agentes penitenciários são a solução para acabar com a guerra entre facções nos presídios. O remédio para isso é isolar as facções, não é colocar criminosos soltos, não se resolve o problema do crime, exatamente esses crimes violentos, simplesmente libertando esses presos, nós temos que sim isolar essas lideranças criminosas. Do outro lado, nós enviamos uma força-tarefa de intervenção penitenciária, a pedido do governo, para auxiliar não só no trato desses presos, mas principalmente no treinamento de agentes penitenciários que o governo do estado está com o concurso finalizando.